Eu sou Gedalva de Aracaju, apoio o Dilma pelo movimento do Idoso, pelo Estatuto do Idoso, que pode ver lá em Brasília, pela Casa para o Idoso, por esse motivo que eu apoio o Dilma. E peço a todo mundo que apoia o Dilma, que é a melhor para nós, é Dilma.